Eu queria tentar entender de que forma que nós podemos valorizar os nossos policiais. Essa gestão do governador, com o nosso secretário, nosso doutor Níconos, doutor Arthur, o Cássio, doutor Rielo, doutor Gilson, pessoas maravilhosas que estão procurando valorizar os policiais. Adoro o doutor Rielo também. Maravilhoso. Então, assim, essa é a preocupação de mostrar o trabalho árduo da polícia militar, dos guardas metropolitanos, que não é fácil, né? É um trabalho, é 24 horas no ar e a sociedade precisa entender isso. Eu vou falar uma coisa para você, Tobia, com todo respeito a todos os outros delegados gerais, mas quando o delegado Nico se tornou delegado geral, eu vou dizer que isso foi muito bom para a polícia. Porque o Nico, ele entende a importância de mostrar à polícia, de dar voz para a polícia. Do jeitão dele, porque o Nico é engraçado, né? É bonachão. Eu adoro ele, eu tenho muito respeito pelo delegado Nico. E quando, nessa nova, nessa mudança de governo, que ele foi para a Secretaria de Segurança, eu falei, isso vai ser muito bom. E eu lembro que ele virou para mim e falou assim, Carla, mostra a nossa polícia, você só está mostrando a polícia de outros estados. Eu falei, delegado, assim, a gente mostra a polícia de São Paulo. É que, muitas vezes, dependendo de quem está ali na política, às vezes ele não quer. Eu vou ser muito honesta com vocês dois aqui. E não tem problema nenhum de falar isso. Durante o governo Dória, eu acho particularmente que foi muito ruim para a comunicação da polícia. Muito ruim, muito ruim. Em si, ele já não respeitava a nossa polícia. Como é que um cara que é governador fala daquele jeito que falou com coronéis, capitães e tenentes e tudo mais, como se ele fosse um suprassúmudo? Porque quando um governador coloca uma mordaça na polícia, isso é negativo. A população não entende isso. Por que a polícia não pode falar? Por que vocês não estão deixando... E, assim, o policial, ele recebe ordens. E, dependendo da ordem que vem, isso é importante que as pessoas entendam. Porque, assim, as pessoas me perguntam muito, né? Qual é a diferença desses programas nos Estados Unidos e desses programas no Brasil? É basicamente uma. A polícia nos Estados Unidos, ela é independente. O que isso quer dizer? Ela não depende da vontade de nenhum governador, prefeito. Ela tem autonomia para decidir que vai gravar. Aqui não é bem assim. Mas se fosse assim aqui, o que ia ter de político preso? Ia ser brincadeira, né? Aí já não ia acabei nos presídios, né? Mas o que acontece? Aqui... Se a gente tivesse autonomia para trabalhar... A gente... Não, mas na questão da autonomia, inclusive, para poder falar, decidir se vai gravar. Aí o que acontece? Nos Estados Unidos, como é que funciona isso? Aquela, vamos dizer, a gente pega a polícia de Nova York. Ah, eu estive muito com eles. Eles vão entender o seguinte. Não, esse programa é muito interessante para a polícia de Nova York. A gente precisa mostrar o que está acontecendo. Enfim, nós estamos com um aumento muito grande de um determinado crime. Nós precisamos da ajuda da imprensa, porque a imprensa é um canhão muito importante. E durante muito tempo, aqui no estado de São Paulo, eu falo porque inclusive moro no estado de São Paulo, era a coisa mais complicada de gravar. Porque eu falei, meu Deus, mas o que a gente está escondendo? Tem alguma coisa errada? Porque fica essa dúvida, né? O polícia não sabe se pode autorizar a fazer e tudo mais. Não, é porque... Porque tem que falar com políticos para poder autorizar. E eu estive, inclusive, na época com o secretário de Segurança, que era um general do Exército. Eu nunca entendi aquilo. O que o general do Exército fazia na área de segurança pública do estado de São Paulo? Para mim, e que hoje entendo bastante, eu acho que tem que ser um igual. Tem que ser um policial civil, um policial militar, uma pessoa que entenda o problema que vocês enfrentam. O dia a dia da polícia, tem que ser alguém. E eu digo, que bom que hoje a gente tem lá o The Hit. Ele veio, ele conhece a história da polícia. Ele sabe quais são os problemas que vocês enfrentam. Talvez não tão profundamente da polícia civil, mas a gente tem ali o delegado Nico que está ali do lado dele, mas ele sabe exatamente qual é o problema. O que é o problema?